Seguinte, vamos, ontem no final da, aliás, logo depois do almoço ali, caiu uma aguinha em alguns pontos isolados aqui de Três Lagoas. Lá no meu bairro, pelo menos, caiu uma água. Será que foi na cidade inteira? Como será que fica daqui pra frente? Será que vai chover mais? Será que esfria? Será que o calor vem de rachar? Previsão tempo a partir de agora. Oi, Rúdia. Como nós estávamos falando, realmente, ontem foi um chuvisco aqui em Três Lagoas. Em alguns pontos da cidade, nós falamos que não havia previsão de chuva, mas aí caiu algumas gotinhas em alguns bairros, outros ficaram sem nenhuma gota de chuva, então o volume foi bem baixo do que poderia ser esperado. A boa notícia, Rúdia, é que há uma previsão de pancada de chuva para amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas. Claro que o volume vai ser bem baixo, como já é previsto no inverno aqui para a nossa região. E isso se dá com a nova massa de ar polar que chegou no estado ontem e veio acompanhada de chuva para as diversas regiões aqui de Mato Grosso do Sul. Na região leste, então, o volume será baixo, mas pode aí ajudar a elevar o índice da umidade relativa do ar aqui em Três Lagoas, que está na média de 14%, que é uma situação de alerta, né? E essa média de 14%, 11%, nós já estamos enfrentando essa média aí, pelo menos desde o início do mês de setembro, já também uma parte do mês de agosto. Então, qualquer chuvinha é muito bem-vinda aqui em nossa cidade. Mas vamos ver como que fica esse panorama de temperatura para amanhã na região leste do estado. Aqui, conferindo na nossa tela. Três Lagoas amanhã vai ter uma temperatura mínima de 25 graus. Já é uma temperatura mínima elevada. E a máxima poderá chegar a 33 graus, com uma sensação térmica de 35 graus. O município de Paranaíba, 26 graus de mínima e 38 graus de máxima. Apareceria o tabuado, 25 graus de mínima e 37 a máxima. Inocência, 24 graus, 34. E o município de Água Clara, surpreendendo aí que sempre é uma cidade bem quente, às vezes ultrapassando Três Lagoas, a mínima de 24 com uma máxima de 33 graus. Então, o calorão continua nesta semana aqui em Três Lagoas. E a possibilidade, então, aí de vir uma pancada de chuva na quarta-feira. Eu fico por aqui, Rude, e volto amanhã.